Olá, olá, olá Chegou agora, chegou Chegou, chegou Meu corpo, trima, xinga, coi, pandeiro Agora, igual aê A samba começou E fez comigo, tava pra parceiro Chegou agora, chegou, chegou Meu corpo, trima, xinga, coi, pandeiro Agora, igual aê A samba começou E fez comigo, tava pra parceiro Agora, eu não sei porque te quero Eu te tenho amor sincero Diz a muchacha do Prada Pero no Brasil é diferente Eu te quero Simplesmente Meu amor me desacata Música Sou no Rio do Janeiro Chegou agora, chegou, chegou Meu corpo, trima, xinga, coi, pandeiro Agora, igual aê A samba começou E fez comigo, tava pra parceiro E fez comigo, tava pra parceiro E fez comigo, tava pra parceiro Música Olha, eu não sei porque te quero Eu te tenho amor sincero Diz a muchacha do Prada Diz a muchacha do Prada Pero no Brasil é diferente Eu te quero Simplesmente Meu amor me desacata Música Música Música